Ministro de Defesa no Interino e no Interior, Filmino Paissão Ratete, Governo-se Aumento, Posto Rito, Polícia Nacional Timor-Leste, Unidade de Patrulhamento Fronteira, e a município Covalima, Posto Administrativo Suai, no município Bobonaro, Posto Administrativo Maliana, inclui Raiuá. Mas que ela explica detalhe, o Banjira Magato implementa Plano Aumento, Posto Nê. O Banjira Magato, Posto Administrativo Suai, no município Bobonaro, Posto Administrativo Suai, no município Bobonaro, esforços parte do interior Nemané, particularmente parte do Polícia Nemané, ou migração. Da da Uneposto, Unidade de Patrulhamento Fronteira, Muto Grunora, Sencia, o pessoal Polícia, UPF, Atostolo, Resen. Lolita Cabral, Tito Livio, GMN.